e fala pessoal seja bem vindo aí para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje nós vamos fazer isso aqui ó uma dica para você vender barato chama trufa biscoito é uma trufa feita com biscoito recheado é um custo muito baixo e barato e dá para você vender baratinho e fazer um dinheirinho bem rápido vamos lá para receita bom aqui que você vai precisar você pode comprar aqui os biscoitos recheados a preferência nós vamos usar aqui um confete colorido você pode também usar o granulado é o que você achar melhor você pode achar um biscoito recheado na promoção aí no seu bairro e na sua região que também vai dar certo desde que seja recheio de chocolate aqui também nós vamos pegar aqui dois tabletinhos de chocolate meio amargo esse aqui nós usamos ao leite ao leite né com papel meio amargo também esse papel manteiga aqui que não vai deixar grudar é no fundo tá então também você vai precisar do papel manteiga tá bom você vai precisar então do granulado colorido ou outro normal a bolacha e também o chocolate bom que que você vai fazer você vai derreter o chocolate pegar os biscoitos mergulhar os biscoitos no chocolate assim tá vendo e depois você vai deixar escorrer pode deixar escorrer bem tá para tirar bem o excesso e aí nós vamos fazer com todos tá vamos mergulhar todos no chocolate derrete ele bem tá se você não tiver um microondas em casa você pode derreter o chocolate no banho-maria e colocar no papel manteiga o papel manteiga porque não deixa grudar tá e agora com ele molhado com chocolate né ainda derretido nós vamos colocar o o granulado colorido a gente pegou esse colorido aqui porque ele chama mais atenção e fica bonito também e depois que tiver pronto não precisa de levar para geladeira para secar não tá ele seca do lado de fora mesmo e é muito mais rápido mais prático e dá para vender baratinho né o custo é bem baixo e o único caro mesmo é só chocolate bom chocolate você aproveita bastante e aí mesmo com chocolate ainda derretido a gente vai jogar o granulado porque depois que secar jogar granulado e não vai fixar no no biscoito aí ó bem rapidinho não demora nada aí aqui também você pode fazer você pode usar sua criatividade você pode colocar aqui ó a decoração do jeito que você quiser tá e se você também quiser comprar um chocolate branco e passar por cima dele né o bico de confeiteiro também pode e aí nós vamos passar todos no chocolate é o que a gente usa igual falei né a gente usa o leite com meio amargo mas você também pode usar o meio amargo você que sabe porque o chocolate ele fica mais lisinho ele brilha né ele dá mais dá um visual melhor chocolate é uma coisa que todo mundo gosta né então aí você já aproveita já me segue lá no instagram tá tem muita coisa legal lá no meu instagram e também você pode seguir a minha página lá no facebook tá o link do meu instagram do meu facebook eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também a receita aqui ó bom aqui nós vamos decorar aqui só para te mostrar aqui ó se você quiser também decorar com chocolate também pode igual falei você pode pegar o chocolate branco e fazer os esquinhos do jeito que você achar melhor a gente tá fazendo isso aqui mais só para mostrar para vocês mesmo que vocês podem fazer todos os tipos de decoração basta você usar a sua criatividade tá bom aí pronto agora é só esperar secar pronto depois de seco que você vai fazer você pode pegar esse saquinho aqui ó esse aqui que eu peguei vai caber 2 duas trufas dessa aí você coloca aqui ó e depois que você colocou no saquinho você pode decorar com fichinha um fitilho pega um fitilho aí para valorizar mais a embalagem ficar melhor visual né chama também a atenção das crianças você pode vender por encomenda se você quiser né mas a pessoa quer é encomendar para fazer lembrancinha esse também foi ótimo também por dia das crianças e tá aí ó ó ó ó pelos meus cálculos aqui se você quiser vender ó esse pacotinho aqui com duas trufinhas dessas aqui você pode vender 1 e 50 2 reais valoriza o trabalho de vocês tá gente pode vender a 2 reais tranquilamente tá vai dar um lucro aí legal então tá aí a nossa trufa de biscoito e para você que nunca trabalhou com trufa e tem vontade de começar a iniciar esse negócio eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link do e-book de trufas lucrativas esse e-book tem mais de 50 receitas tem receitas de doce de leite caseiro pão de mel que é uma fonte de renda também para você começar a trabalhar tá bom o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar esse e-book é super barato e eu tenho certeza que vai te ajudar muito porque lá além das 50 receitas você vai ter também todas as dicas de como você começar a vender trufa e você vai aprender também a como escolher o tipo de chocolate você vai aprender tudo sobre embalagem conservação e também vai receber também uma dica de como você vai somar os seus lucros seus gastos e também claro para você transportar tá bom o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e se você gostou do vídeo eu te peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação dos próximos vídeos tá bom então desde já eu já te agradeço e te espero no próximo vídeo até lá e até a próxima obrigado